Você aí que não acredita em Papai Noel e só dá meia e gravata, que não passa um centavo sequer da cota do amigo secreto, que não rasga o papel de presente, que fica preocupada se vai engodar na ceia e pergunta se a sobremesa é pavê ou pra comer. Neste Natal, vê se deixa de ser chato e aproveita a vida. Ela passa rápido. Natal Ferrovia 20 anos. Qualquer modelo por R$ 99,00. R$ 99,00.